Fala pessoal, beleza? Hoje é aqui para passar para vocês a música Soldado Ferido do cantor Júnior, tá? Já tenho recebido o pedido dessa música muitas e muitas vezes aqui no canal e hoje estou aqui para passar para você, beleza? Música em si bemol, deixa aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, coloca aí teu nome, tua cidade aí, ok? Bom, vamos lá. A introdução tem os acordes de Ré menor, Sol menor, Dó menor, Ré menor, Mi bemol menor, Fá com quarta, Fá e si bemol, ok? A melodia por de trás dessa base vai ser a seguinte, tá? Sobre o Ré menor você vai fazer, ó, Fá, Dó, Lá. Então, ó, Fá, Dó, Lá. Sobre o Sol menor, você vai fazer Si bemol, Ré, Si bemol, Fá e aí sobre o Dó, você vai cair no Sol, Fá, Mi bemol, Fá, Mi bemol, Fá e aí sobre o acorde de Fá, você vai fazer Si bemol, Lá e aí sobre o acorde de Si bemol, na mão direita você cai no Si bemol, beleza? E tem mais uma frase aqui no final. Então, agora tem a frase do final aqui, tá? Que você vai finalizar aqui a introdução, né? Aí, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, aqui é Fá, Mi bemol, Ré, tá? Si bemol, Fá e aí Ré aqui pra cair no Si bemol, tá? Então, ó, então, ó, fazer o finalzinho da introdução, né? Ó, um, dois, três, quatro, um, dois. E aí entra cantando aqui, beleza? Vamos lá, a parte cantada, então, é Si bemol, tá? Há muitos feridos, Dó maior, Fá maior, choram de angústia, Si bemol, Fá com Lá, Sol menor, tá? Clamam por proteção, então, é Ré com quarta, Ré e por Pás, Mi bemol. E aí agora tem aqui um Mi bemol com Fá, que tem que ser feito desse jeito aqui, ó. Tá, ó, então, ó, pega aí a abertura, beleza? Beleza? Então, ó, vai fazer, cadê? Clamam por proteção, Ré, 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 Ré. Aqui, ó. Aí volta pro Si bemol. Ele normalmente volta nessa abertura aqui, tá? Beleza? Então, ó. Como que faz isso, ó? Tá vendo aí? Ré, então ó, na ponta ó, Mi bemol, Ré, Mi bemol, Ré, Dó, e aí cai no Si bemol aqui, tá? Até aí, então ó, vamos pegar o Si bemol, né? Fá, agora ó, beleza? Beleza? Amigos, Si bemol, né? Que sofrem, Dó, Fá, sua necessidade, Si bemol, Fá com Lá, Sol menor, não deixe o soldado, Ré com quarta e Ré, ferido, morrer, ok? E aí agora aqui, vai vir um baixo em Fá aqui, é o Mi bemol com Fá, só que ele vai subir a fazer, tá? Como que é isso, tá? Ó, você tá aqui, beleza? No Mi bemol com baixo em Fá, você vai fazer, ó, Mi bemol e Sol, ó, tá? Fá, Lá, Sol, Si bemol, Lá, Dó, e vai cair no Si bemol, beleza? Bem devagarzinho, ó, deixa eu pegar um pouco antes, não deixe o soldado, ferido, morrer, tá vendo? Agora você vai fazer aqui, ó, e aí você cai no Si bemol, pode ser aqui, ó, tá? Que é a parte do Verta, o Bálsamo, ok? Essa tecla tá dando trabalho, hein? Vamos lá, uma observação é que na música o teclado faz a melodia, eu não vou fazer aqui, senão o tutorial vai ficar gigantesco, tá? Ele faz aqui, né, ó Tá? Então ele vem fazendo o chord melody Tá? Então o teclado ele vem fazendo isso Não vou fazer aqui, porque senão vai ficar muito longo o tutorial, tá? Vamos dar segmento Agora vai vir a parte do Verta ao Bálsamo Si bemol Verta, o Bálsamo Dó menor com Si bemol Fá com Lá E a ferida Sarará Si bemol, tá? Mi bemol Protege-o com Esse com aqui é Si bemol com baixo em Ré E depois vem pra um Si bemol aqui, ó Então faz Protege-o com seu manto Beleza? No manto tem que entrar o baixo em Si bemol, ó De novo, ó Protege-o com seu manto Ok? Aí agora vem Dó menor Di A Si bemol com Ré Depois Mi bemol Mor E aqui vai vir um Fá com Um Mi bemol com Fá E depois um Fá aqui, ó Tá? Como é que toca essa parte, tá? Di Amor De novo, ó Di A Mor Aí agora, ó Beleza? Vai pro Si bemol O pão Partiremos Dó menor com Si bemol Fá com Lá E a É... Cadê? Descanso Lhe dará Aí agora vem Mi bemol E toda Angústia Si bemol com Ré Sairá Nesse Sairá Tem uma frasezinha do teclado, tá? Só que não dá pra fazer nessa abertura, assim, ó Tá? Tem que ser aqui, ó E toda Angústia Sairá Tá vendo? Só se fizer assim, tá? Então, ó Fazer aberto, ó E toda Angústia Sairá Beleza? Vamos voltar pro Mi bemol aqui, ó E toda Angústia Sairá Beleza? Mi bemol Si bemol com Ré Mi bemol de novo Não deixe o fiel soldado Si bemol com Ré Feri I Du Morrer Tá? A mesma coisa do final, lá, né? Dó menor Si bemol com Ré Mi bemol Mi bemol com Fá Si bemol Segura Segura um tempinho Vai fazer a mesma frase Voltou, tá vendo? Beleza? Então, ó Feri Morrer Ó Beleza? Continuando a ordem da música Deixa o seu like aí Minha tecla tá disparando de vez em quando Depois tem que arrumar, né? Cifra na descrição Link do curso na descrição Pra você estudar comigo E não ficar apanhando pra tocar suas músicas bemol, hein? É, não vai usar transpose não Vigia, viu? Vamos lá Aí quando chegou aqui no finalzinho, né? Feri Do Morrer Chegou nesse si bemol Pra gente voltar Você faz a frase de novo, ó Beleza? Seguindo aqui a ideia aqui, né? E a letra também de seguindo Si bemol Seguindo sua ordem Fá Lutaram Na frente Si bemol Fá com Lá Para o rei Sol menor E o forte inimigo Ré com quarta Ré Puderam Vencer Mi bemol Repete a frase Cai no si bemol de novo Beleza? Por este esforço Dó Si bemol Dó Fá Satã Intentou Si bemol Suas vidas Fá com Lá Matar Sol menor Não deixe o soldado Ré com quarta Ferido Ré Morrer Mi bemol E a gente vem fazendo aquela ideia, tá? Você pode fazer aqui, ó Que é aquela primeira que eu passei, né, ó Tá? Mi bemol Sol Fá lá Sol si bemol Lá dó E aí a gente cai no si bemol, tá? Tá? Verta Ou aqui, ou aqui, né? Verta O bálsamo Dó menor com si bemol Fá com Lá E a ferida Sarará Si bemol Mi bemol agora Protege-o com seu manto Mesma coisa igual, tá? Protege-o com seu manto Tudo igual aqui, tá? De Amor Si bemol O pão partiremos, sim Dó menor com si bemol Fá com Lá Descanso Lhes dará Si bemol Mi bemol E toda angústia sairá Né? Já passei a frase lá na outra vez, né? Mi bemol Não deixe o fiel Soldado Mesma coisa Feri I Do Morrer, tá? Aqui vai ter um Interludiozinho, tá? Pra gente Ir pro final, ok? Como que é esse final? Não deixe o soldado Feri I Do Morrer No morrer, você vai cair no si bemol Aqui, ó Aí você pode fazer aqui, ó Tá, ó Aqui, ó O sol na esquerda Na direita Fá Lá Sol si bemol Beleza? Tá? Sobre o si bemol Então você vai fazer, ó Feri Feri Do Morrer Tá vendo? É isso aqui, tá? Vou fazer mais uma vez pra terminar, então Já tá chegando no final Rápido, né? Vamos lá Não deixe o bom soldado Ferido Morrer Aí mi bemol, né? Não podes olhar Sem socorrer Si bemol Si bemol, tá? Então mi bemol Não podes olhar Sem socorrer Beleza? Si bemol De novo Mi bemol De novo, né? O amor É mais forte Si bemol Tá? E faz viver Mi bemol De novo Não podes Deixar Si bemol Com ré Um soldado Ok? Aí vem Dó menor Feri I Do Morrer É a mesma coisa Praticamente da outra vez, tá? E aí tem um finalzinho Aqui também Pra eu passar pra vocês Aí o final vai ficar como Então aqui agora, ó Feri I Do Morrer Cai no si bemol Agora você vai pro sol menor Vai fazer, ó Depois o Dó menor Aí Fá com quarta Fá E termina no Si bemol, tá? Como que é esse finalzinho, então? Vamos pegar aqui, ó Feri I Do Morrer Cai no si bemol Dois Três Quatro Conta até quatro No sol menor Você vai fazer aqui, ó O que que é isso aqui, ó Tá vendo, ó Sol aqui na mão esquerda, tá? Sol e Ré Na direita Fá, Lá Si bemol, Sol Sol, Si bemol, né? Ó, eu me confundi Então eu vou fazer, ó Duas vezes, tá? Ó Beleza? Agora a gente vai pro Dó Menor Você vai fazer Ré, Fá Então, ó Ré, Fá Mi bemol, Sol Beleza? Depois O Fá com quarta Fá E cai no si bemol, tá? Finalizar Eu vou tocar aqui Pra vocês verem Como é que vai ficar Ferido Morrer E aí Cai no si bemol Beleza? Bom, acho que foi isso, né? A música tem um pouquinho De acorde Mas não é impossível De tocar, não Beleza? Se você sentiu dificuldade Com esses acordes Você precisa estudar, tá? O link do curso Tá aí na descrição Pra você não ficar usando Transpose Nem Ficar mudando o tom Das músicas Porque não consegue tocar Beleza? Bom, é isso aí, pessoal Agradeço a todos vocês, tá? E espero vocês aqui No próximo vídeo Beleza? Um abraço